É 18 de fevereiro, mais um aniversário da cidade de Embu das Artes. Vamos para mais uma curiosidade ligada a Israel. Você sabia que em 1985 foi descoberto o corpo do médico nazista Giuseppe Mengele na cidade de Embu das Artes? Foi feita a exumação e depois foi comprovado que os ossos que estavam enterrados na cova e no cemitério... Esqueci o nome do cemitério, é lá no centro de Embu, Nossa Senhora do Rosário. Ali foi encontrado e exumado e confirmado o corpo do médico nazista Giuseppe Mengele, o anjo da morte. Pode procurar aí no YouTube que você vai ver vários vídeos falando sobre isso. E essa é mais uma ligação, ok? Então, Embu das Artes foi notícia no mundo inteiro Porque aqui foi descoberto o corpo de um nazista, aquele que fez parte daquele plano maligno, macabro de Hitler Onde 6 milhões de judeus foram exterminados ali na Alemanha nazista Alemanha comunista, é isso aí. Então diga comunismo não, intolerância religiosa não, ok? Fica aí mais essa curiosidade. Quem sabe aí eu vou estar fazendo um vídeo lá na cova do Mengele. Se você quer saber mais, você clica. Se chegar a 50 joinha, eu vou lá na cova do Mengele E vou fazer um vídeo diretamente para vocês verem a cova do Mengele. Uma cova que está abandonada lá no cemitério dos jesuítas, ok? Mãe! Tchau. Tchau. Obrigado.